Domingo no Fantástico. Os ladrões de igreja atacam em todo o país. Os roubos de obras sacras já deram um prejuízo histórico incalculável. E para salvar o que ainda resta do acervo, os padres estão guardando as imagens até em caixas fortes. No altar, só imagens de Jesus. Uma história de força e coragem. Esta mulher ficou cega aos 15 anos e mesmo assim decidiu aprender balé. Hoje, ela é a única bailarina profissional cega dos Estados Unidos. Domingo no Fantástico. Oferecimento Antártica. Uma paixão nacional como Tira Gosto.